Fala people, que sensacional! Novo vídeo do MJ Fan Fórum, bicho. Esse é o segundo remake que eu já faço desse mesmo tema. É um tema bastante constante aí na comunidade, né? Eu fiz o primeiro vídeo, nem sei que ano foi. Tem o primeiro remake que eu fiz aí uns anos atrás. E agora eu vou atualizar de novo porque é um tema bem recorrente. E não é querendo corrigir ninguém nem nada, só pra gente prestar mais atenção. Pra gente se atentar mais em relação a Michael Jackson, aos termos e tudo mais. Ninguém é obrigado a saber inglês, acertar tudo de primeiro e tudo mais. Então, quanto mais a gente praticar, mais a gente vai lembrar dos termos corretos e tudo mais. Vamos ver o primeiro erro mais popular. Esse é o clássico dos clássicos, não é verdade, bicho? Você pode até me perguntar, fã erra isso? Sim, eu já presenciei fãs pessoalmente falando errado e escrevendo errado Billie Jean. Muito provavelmente em revistas e jornais ou até portais da internet e tal, você pode ter lido esse título escrito errado, né? Billie com Y, né? Transformando a mulher, a groupie, a Billie Jean em um cara. Porque Billie é um nome masculino. E aí fica um negócio meio complicado, não é verdade? E o segundo erro envolvendo esse nome aí, eu já vi gente falando pessoalmente, em eventos do Michael Jackson, Billie Jeans. Como se fosse alguma coisa relacionada a jeans, ao tecido, né? E isso nem é muito culpa da pessoa, porque o refrão é Billie Jeans, not my lover, né? O Michael ali, ele junta o is pra falar Billie Jeans, not my lover. Então as pessoas que estão ali meio desatentas acabam falando a Billie Jeans, por conta de que ela ouve assim. Mas a gente sabe que a grafia correta de Billie Jeans é Billie Jeans. Mais popular de todas. Na verdade, Moonwalker ou Moonwalk? Eu já expliquei centenas de vezes isso em grupos do WhatsApp e tal, e sempre tem alguma pessoa um pouquinho mais desavisada, e acaba ali se referindo ali a uma coisa, sendo que é outra. Então de uma vez por todas, Moonwalk. Moonwalk é o passo do Michael Jackson. Não é aquele passo que ele anda pra trás. Tudo bem, o termo técnico deste passo não era Moonwalk, que o Michael rebatizou ele, né? Mas é assim que a gente conhece na carreira do Michael Jackson, Moonwalk. Outra coisa relacionada a Michael Jackson com o nome Moonwalk é a biografia dele, a autobiografia, que saiu lá em 88. O livro dele se chama Moonwalk. Só isso que tem em relação a Michael Jackson, chamado Moonwalk. Agora, Moonwalker já tem algumas relações a mais, né? Primeiro que tem o filme, que saiu ali no ano de 1988. Consequentemente, também tem o videogame, né? Que se refere ao mesmo projeto, Moonwalker. Ao mesmo tempo, também pode se referir a alguém que faz o Moonwalk, né? Em inglês, por exemplo, um Walker é alguém que caminha, é um errante, né? Alguém que está andando. Um Moonwalker é alguém que pratica o Moonwalk, alguém que caminha na Lua. Em tradução livre, né? Pode ser alguém que faz o Moonwalk ou um astronauta que tá lá, andando na Lua. Qual o nome daquele cara que foi o primeiro? Neil Armstrong. Neil Armstrong é o Moonwalker. Exato. E também mais recentemente, aí uns anos atrás, enfim, a comunidade de fãs, em geral, acabou se rebatizando aí como Moonwalkers. Quando eu virei fã em 2005, eu confesso que eu não lembro desse termo aí sendo utilizado, mas eu vejo cada vez mais a galera falando que quem é fã de Michael Jackson é Moonwalker. Então é isso. Não se esqueçam. Sem o ER no final, o livro e o passo. Com o ER no final, o jogo, o filme e alguém que faz o Moonwalker. Além de ser alguém que é da comunidade de fãs do Michael Jackson. Essa é muito popular também, mas eu nem culpo muito, viu, bicho? Porque Black or White, né? Preto ou Branco, se refere exatamente à música que o Michael Jackson gravou. E na letra você percebe que ele tá dizendo se você quer ser minha garota, não importa se você é preto ou branco. Se você está pensando em minha garota, não importa se você é preto ou branco. Claramente ali, em defesa da diversidade racial, né? Só que muita gente, inclusive eu já li em revistas que não são de fãs como Veja, Época, essas revistas contigo, né? Eu já vi em muitas delas escrito Black and White, preto e branco. Que aí acaba meio que perdendo um pouco do sentido da música, né? Mas veja só esse vídeo aqui, que o Michael estava ali junto a seu engenheiro de som, Bruce Fidin, e eles estavam ali repassando as músicas que viriam a fazer parte, né? Que estariam sendo cogitadas inicialmente a fazer parte do disco Dangerous. E olha que o Bruce, ele solta Black and White. Ele me leva de novo. Lembra o tempo? Não pode deixar ela sair. Alguém colocou a mão. Black and White. Black and White. Black and White. Ou seja, muito provavelmente, ela, será que era uma demo? Era o nome provisório da música? Black and White se chamava Black and White dentro do estúdio? Ou o Bruce errou ali e ninguém ligou? Tá tudo bem? Todo mundo sabe que música é? Lembrando que no mundo do Michael Jackson, Black and White é uma revista de fãs, né? Publicada por fãs da França. Que chegou até, inclusive, a entrevistar o Michael Jackson algumas vezes. E ela, sim, se chama Black and White. Mas é o último disco em vida, né? Lançado do Michael Jackson de estúdio. Invincible. Por vezes, a galera erra ali por conta exatamente da pronúncia que o Michael utiliza. Invincible. Porém, a grafia correta é claramente Invincible, né? Com I e com o N. A gente vê muitas vezes aí na internet, no WhatsApp, no Facebook, sei lá onde, como Invisible, né? Sem o N. Ou então com o E. Invincible, né? Que também está errado. E, inclusive, eu lembro de ter lido na Veja, Invisible. Pois é, em vez de Invencível, o Michael se tornou Invisível. E não era zoeira, era algo sério, gente, complicado, né? Esse não é um erro muito comum, mas eu lembro que, numa época, a gente costumava apelidar o disco Invincible de Vince. A galera falava, ah, eu gosto do Vince, nos fóruns da internet, fóruns internacionais e tal. E, por conta disso, ficava mais fácil de lembrar que era Vincible, né? Invincible. Não vamos esquecer mais. Essa daqui, eu confesso que eu já vejo direto, praticamente, diariamente. Eu vejo gente chamando aquela faixa do álbum Blob da Demensora, a quarta faixa, e também o curta-metragem do Michael Jackson lançado ali em 97, Ghosts como Ghosts. Pois é, a galera tira do plural, né? A música se refere a fantasmas. E a galera fala Ghosts, apenas um fantasma só. Imagina no videoclipe o Michael dançando com um fantasma só. Seria mais ou menos assim. Ghosts seria assim. Só que isso também eu nem culpo muito a galera, porque Ghosts, na verdade, era o nome provisório, é o nome de trabalho da música Ghosts, né? Então, às vezes, os próprios artistas, produtores, engenheiros de som, compositores, músicos, acabam se referindo à canção, mesmo depois de anos de lançada, como o nome provisório lá de trás, como o nome da demo. Mas não vamos esquecer. Esta obra do Michael Jackson se chama Ghosts, no plural. E pra fechar, uma das mais populares também, que a galera confunde ali por conta da diferença das eras, né? Jackson 5. Pois é, a gente sabe que Jackson 5 era quando o Michael era criancinho, muito novinho lá, com os irmãos e tudo mais. E depois, quando ele estava um pouco mais maduro, eles se tornaram os Jacksons, né? Ou o The Jacksons, como a gente costuma dizer. Só que tem muita gente que acaba misturando as bolas aí, né? E acaba falando Jackson 5. Perto o sentido por conta de que você está misturando duas eras. Tanto a era adolescente ali, mais madura, quanto a era muito mirim. Ou seja, Jackson 5, lá no início de tudo, de 69 a 75. E de 76 ali a 89, depois que o Michael até saiu da banda, The Jacksons. Não existe Jackson 5. E tem algo bem interessante, porque como The Jacksons é também o nome deles, né? Os Jacksons. Às vezes fica meio difícil de se falar como nome de banda. Como, por exemplo, os Beatles, a gente pode usar, né? A gente sempre fala, os Beatles lançaram tal disco. E os Jacksons, a gente geralmente se refere, o The Jacksons lançou o disco. Porque é um conjunto, é uma banda, ficando singular. Porém, como é o nome deles de batismo, né? Os Jacksons. A gente acaba preferindo se chamar de The Jacksons. Por conta que se a gente falar, ah, os Jacksons estavam aqui hoje. Acaba se referindo a eles mais como pessoas, como indivíduos, né? E não como banda. Mas, se quiser usar também os Jacksons, lançaram o disco. A turnê Victory Tour dos Jacksons. Também funciona assim como funciona para os Beatles. E como funciona para outros grupos musicais aí. Que tem um plural no nome, né? Que se batizaram com aquele termo. Então é isso, pessoal. Lembra de mais alguma coisa aí que você tem dúvida? Ou então que você vê a galera errando bastante, assim, em fóruns, em grupos de WhatsApp, etc e tal? Comenta aí embaixo. Quem sabe a gente até faz uma parte 2 aí. E eu respondo a vocês aí que seria sensacional essa interação entre nós, tá certo? Se gostou, não esquece de deixar o like. E se inscrever no canal que seria de bom grado, certo? Para ajudar a gente aí a desenvolver mais vídeos. Clica aqui se você quer ver o último vídeo do canal. E clica aqui se você quer saber mais sobre o filme Moonwalker. Que eu acabei de mencionar nesse vídeo, inclusive. Que agora você sabe que é com ER no final, não é verdade? Eu sou o Daniel Jackson, brigadão.